O que você acha que vai ganhar o campeão? Claro que o Morroco! Qual é o resultado? Eu não sei. O Marrocos vai ganhar. Falou que o Marrocos vai ganhar. Claro! Eu vou subir aqui. Eu vi o pessoal fazendo a dança do pombo aqui. Está brincando com o meu irmão. Dança do pombo. Dança do pombo. Dança do pombo. Dança do pombo. Eu, Richa Litson, Paquetá, Naimar Junior. Dima Mgrib, Dima Kaka, Dima Halala. Viva Marroco. Chau, chau. Marribo, Brasil. Você viu só... Fala em inglês para não entender a dança do pombo. Ele conhece bem os jogadores do Brasil. Sim, Brasil. Você sabe como fazer a dança do Richa Litson? Sim. Richa Litson. Sim, sim. Richa Litson. Viva Richa Litson! Viva Kaka! Viva Kenetra! Dima Mgrib! Maravilha! Maravilha! Que maravilha! 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 Quero você ficar se o Brasil metesse uns três aí. Eu mesmo sei. Eu tô.. Que legal! Que legal! Brasilianos, bem-vindos ao Mordoco. E aqui vai ser um reencontro, Datena, porque é a primeira vez que o Marrocos vai jogar em seu país diante da torcida, depois da belíssima campanha na Copa do Mundo. Até por isso, faltam cerca de três horas para o pontapé inicial. Já tem torcida, todos os ingressos vendidos. A gente viu no Qatar que o povo aqui é feliz, gosta de festa. Então a gente vai ver uma atmosfera de arrepiar logo mais, viu, Datena? Duro comer e falar, não sei como é que não engasgou, mas essa empadinha me deu água na boca aqui, não sei a quantos quilômetros de distância desse lindo país, desse povo amável que a gente está vendo aí, recebendo muito bem o Brasil. Eu me lembro que uma vez o Luciano do Vale me mandou para o Uruguai para cobrir a seleção uruguaia, cobridão, né? É para ver o povo uruguaio com o Brasil definindo a vaga aqui do Maracanã e que o Romário matou os uruguaios aqui. Foi um pacote, eles foram desqualificados. Então, assim como você, Felipe, eu estava num shopping e o povo, Datena, porque o pessoal pegava a banda de lá, não sei como pegava. Há muito tempo atrás, mas os caras conheciam todo mundo. Cheguei lá, os caras datenha, datenha, me abraçavam. Isso antes do jogo. Aí o Brasil começou a jogar e começou a meter gol do Romário. Pô, velho, voava copo para tudo quanto é lugar. Eu abandonei a transmissão no primeiro tempo, quando o Luciano chegou e falou assim, agora vamos voltar ao shopping em Montevidéu. Já estava no hotel há muito tempo. Quero ver se essa alegria dos barroquinos, o Brasil meter três aí, se você vai ter essa tranquilidade aí. Olha que beleza, olha que maravilha. Que cena bacana, hein? Um beijo grande ao povo marroquino, beijo grande aos muçulmanos que estão acompanhando a gente. Me diga uma coisa, desculpe o meu desconhecimento, é o fim do... Você ficou lindo com esse chapéu, você ficou lindo com esse chapéu, ficou lindo. Deixa eu ver o Felipe Gui. Ficou maravilhoso com esse chapéu, é um chapéu legal. É o fim do Ramadã ou o começo do Ramadã, Felipe? É o fim do Ramadã ou o começo do Ramadã? É o começo. É o começo do Ramadã, começou na quinta-feira, até por isso o jogo vai começar às dez da noite, horário local da Atena, sete da noite, horário de Brasília, para que os jogadores de Marrocos possam se hidratar, se alimentar e aí entrar em campo contra a seleção. E essa é uma semana muito especial para eles, não só por conta do Ramadã, mas também por conta desse encontro com a seleção brasileira. Está me mandando levantar aqui a luz. Você está aí, tem que levantar. Tem que levantar. É o nosso perfeito barroquino, Felipe Kili. O nosso perfeito barroquino, Felipe Kili. Um show, Felipe Kili. Já de barroquino. Agradável torcida. Tu sugiu o segundo fez, Marrocos. Muito mais graças. O que ele está falando eu não ouvi direito. É, o pessoal me tratou muito bem por aqui, viu? Eu estou vendo. Ele fala em espanhol, né? Falou, seja muito bem-vindo. Ah, legal. Seu segundo país. É, mas essa seleção do Marrocos é difícil, viu, da Atena? É a base da seleção que fez a linda campanha no Catar. E jogadores que atuam nos grandes centros do futebol europeu. Então, o Brasil vai ter dificuldade. O Brasil já jogou duas vezes contra o Marrocos. Ganhou as duas em 98, 3x0. E em 97, 2x0. Dois gols, inclusive, do Denilson. Mas hoje é uma seleção do Marrocos que promete dar muito trabalho para a seleção. Uma seleção que passa por um... O Denilson meteu o gol no último jogo? Na verdade, ele fez gol. Peraí, ô Felipe Kini. Põe a imagem lá. Põe a imagem lá. Peraí. Dá um sorriso. Que eu vou tirar uma foto aqui sua. É para você ver como você está lindo aí de marroquino. E vou mandar para você. Isso, isso. Você está lindo de marroquino. Então, daqui a pouco, nós voltamos a falar com o Felipe Kini. Que está lá no Marrocos. E eu vou mandar essa foto para você, Felipe. Já está indo aí para você a foto, tá bom? Vê se você gosta aí, tá? Tá certo? Você está lindo de marroquino. Com o Felipe Kini no Marrocos. Como é, babala tem em todo lugar também, ô. Nós vamos para o intervalo comercial mais um. Vou dar um recado e volto já já.